E aí, Tropinho? Pai de bater, Matinho. Pobrinho. Pai de bater, Matinho. Não foi, não? Foi, minha? Foi. Mamãe, fez isso? Fez. Você correu comer também? Não. E por que deu sono em você? Você nem jogou, viu? Logo dormi. Não, eu tava esperando jogar, mãe. Peguei meu sono. É, é, é. Olha aí. Olha aí, mamãe. Ai, amor. Você sabe bumbi, baby, mamãe? É, tudo velho, Muhi? Vou te ouvir, Tropinho. Tu mei, é tudo isso daí? Vai, Tropinho. É, tu aves? É, Tropinho. Não, nem, nem... Ai, Tropinho. oi 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 oi